A polícia militar, através do grupamento fluvial, estava fazendo as rondas, o patrulhamento na região do rio Gurupatuba, na área de rios aqui de Monte Alegre, quando flagrou as pessoas que estavam fazendo a captura de quelônios, o que é proibido. Foi feita a revista na embarcação em que as pessoas, esses pescadores estavam, e foram encontrados os quelônios e também o material para a captura desses quelônios. Na tarde de ontem, nosso grupamento fluvial estava fazendo rondas, que sempre é feito de rotina. Foi avistada essa embarcação, suspeita, e foi feita a abordagem, utilizando as técnicas de policiamento fluvial. E foi identificado, após busca na embarcação, que o mesmo estava de poço de quelônios, tartaruga, que é proibido a pesca, a captura desse animal. Vindo aí a cometer o crime ambiental, também foi apreendido material utilizado na captura, malhadeiras e outros utensílios lá, que configuram a pesca predatória desse tipo de animal. Eles foram encaminhados para a delegacia de polícia civil, assim como todo o material encontrado com eles também. Após isso, a polícia militar acionou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que fez a avaliação dos animais e, posteriormente, a soltura no seu habitat natural. E, logo em seguida, foi apresentado a delegacia de polícia, os procedimentos de rotina, entregue ao órgão responsável, a SEMA, para também realizar a avaliação e depois colocá-lo no seu ambiente natural. A polícia militar também deu apoio para que a SEMA pudesse fazer a soltura desses animais? Positivo, foi mantido o contato com a SEMA, feito toda a avaliação dos animais, para, posterior, soltura no ambiente dele natural, que é o seu lugar. Tenente, a polícia militar agora conta com o grupamento fluvial, com a lancha, e estão fazendo patrulhamentos de rotina nos rios, tanto o Gurupatuba quanto o Amazonas, justamente para combater essa questão da pesca predatória, combater esse tipo de crime. Positivo, a gente tem procurado intensificar tanto as rondas preventivas como repressivas também, como foi o caso. Tivemos que agir repressivamente, realizando a prisão em fragante. A cada dia mais a gente tem procurado atender também outros tipos de ocorrências, como apoio a naufrágio e outras situações que advier. Então, a gente tem procurado manter ao máximo nessas rondas no Rio, nesse período do verão também. A gente tem intensificado esse tipo de ronda, porque a sociedade, a Monte Alegrensa, ela merece o melhor da polícia militar, a gente tem se esforçado para dar isso o melhor. Na delegacia de polícia civil, todos os procedimentos foram feitos através do delegado Michael Jonathan. Os dois pescadores foram ouvidos e colocados em liberdade. Esse fato ocorreu por volta das três e meia da tarde de ontem. A polícia militar, no patrulhamento fluvial, encontrou essa pequena embarcação e suspeitaram, viram que havia uma rede. Ao puxar a rede, encontraram os quelônios. Eles foram atuados em flagrante e trazidos para a delegacia. No caso, o procedimento que foi feito com relação a eles, por ser um crime ambiental de menor potencial ofensivo, foi o termo substanciado de ocorrência, que já foi feito na data de ontem mesmo, eu estava aqui. E, com relação aos quelônios, foi realizada a apreensão deles e, imediatamente, a entrega para a SEMA para efetuar a soltura. Assim como a rede de pesca que eles ficaram de recolher na data de hoje. As duas pessoas que foram conduzidas para a delegacia já foram colocadas em liberdade. Exatamente, porque o termo circunstanciado de ocorrência é esse procedimento. A pessoa é ouvida e liberada. Ele não é atuado em flagrante porque é um procedimento diferente, de menor potencial ofensivo. Ficaram apreendidos os arreios de pesca desses pescadores. No caso, tanto a rede quanto os quelônios foram apreendidos e entregues imediatamente para a SEMA.